Você que nos acompanha aqui neste Instagram já sabe que o 5º Seminário de Refrigeração Comercial e Industrial fala sobre eficiência energética e conta com grandes parceiros para isso. O Ederson Moreira da Copeland veio fazer uma palestra especial para quem está no evento. O tema que eu vou abordar hoje, entendo que seja muito importante, relevante, principalmente para o projetista e para o usuário final, a escolha do sistema ideal, qual é o melhor? Todo mundo fala que é aquele ou aquele outro. Então, a ideia é mostrar que existem várias formas de se escolher. Existem formas de se fazer sistemas e arquiteturas com fluidos como 404, 410, que você consegue reduzir o impacto ambiental porque a carga de fluido refrigerante é muito pequena, muito menor do que o dos sistemas mais antigos, coisas de 10 vezes menos. Entregando a mesma potência frigorífica. Também vou falar de uma tecnologia de velocidade variável, que eu entendo que não se consegue atingir níveis satisfatórios de economia de energia em um sistema de refrigeração ou ar-condicionado, se você não conseguir adaptar a demanda de carga, a demanda fornecida. E também uma tecnologia exclusiva da Copeland, que é o EVI, que basicamente é um compressor com uma potência pequena, eu consigo entregar uma capacidade frigorífica muito alta. Eu consigo atingir coeficientes de performance altíssimos comparado com sistemas convencionais. E com isso a gente consegue construir soluções bem mais sustentáveis e com uma eficiência energética muito atrativa. Então, espero que todos gostem. E como eu já mencionei, a Copeland é parceira desse evento da Abrava. Ederson, conta pra gente um pouquinho dessa parceria e a Copeland sempre presente nesses eventos de compartilhamento de conhecimento. Bem, a Copeland, como um dos maiores fabricantes de produtos e componentes para sistemas de refrigeração e ar-condicionado, não poderia ficar fora de um evento como esse, uma iniciativa dessa, ainda mais se tratando de temas tão relevantes como o impacto ambiental, que está muito em pauta hoje em dia, e também a eficiência energética dos sistemas. O custo de energia tem ficado cada vez mais caro, cada vez mais insustentável para os usuários finais. Então, nós temos esse compromisso de desenvolvimento de novas tecnologias, tecnologias eficientes, sustentáveis. Então, precisamos estar próximo aos usuários, aos projetistas, e mostrar que sim, existem opções na hora de desenvolvimento de um projeto. Obrigada, Ederson, e obrigada a você que está acompanhando os nossos conteúdos por aqui nas redes sociais sobre esse seminário tão importante e que fala de futuro. Obrigada, Ederson, e obrigada a você que está acompanhando os nossos conteúdos.